Boa noite! Hoje, dia 26 de dezembro, foi adicionado o prólogo do Lost Belt, o segundo arco do jogo. Foram adicionadas apenas as duas primeiras sections, sem nenhum combate, e as outras seis sessões vão ser adicionadas no dia 31. Elas terão combate, mas vão ser lutas fáceis. É necessário ter completado Solomon, a última singularidade, para fazer esse prólogo, e junto com ele nós recebemos duas Master Missions, que podem ser concluídas até o dia 7 de janeiro de 2020, e podem ter a recompensa coletada até o dia 12 de janeiro de 2020. E as missões são, completar o prólogo, dando uma CE comemorativa de recompensa, ela só dá 50 mais de ESP de Master, então nada relevante. A outra é completar o prólogo, e ela dá 30 quartes de recompensa. Vocês precisam completar o prólogo antes do dia 7, Então se você ainda não terminou Solomon, muita boa sorte. Se você já tinha terminado Babilônia para jogar o Natal, tá fácil para você. Se não... Bom, boa sorte. Muito obrigado a todos que apoiam o canal, em especial a Azushi, e esse foi o Plantão do Gacha News, e como sempre, bons rolls e bom farm. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto